Casal mais lindo do mundo Pena que isso acabou Pois tudo que passei com ela Foi tudo menos amor Gostava muito dela Isso eu não posso negar Hoje eu não quero mais ela Sozinho eu quero ficar Você brincou comigo De um jeito bem diferente Pois do dia pra noite você conseguiu Enlouquecer minha mente Tudo passou de um sonho Foi apenas uma ilusão Você era o meu mundo E agora a destruição Ela tenta de tudo Pra poder voltar comigo Isso não dá pra amor Dá mais pra amor proibido Hoje eu sigo em frente Nunca mais vou correr atrás Se um dia você pensa em me ligar Saiba que não quero mais Hoje eu sigo em frente Nunca mais vou correr atrás Se um dia você pensa em me ligar Saiba que não quero mais Casal mais lindo do mundo Pena que isso acabou Pois tudo que passei com ela Foi tudo menos amor Gostava muito dela Isso eu não posso negar Hoje eu não quero mais ela Sozinho eu quero ficar Você brincou comigo De um jeito bem diferente Pois do dia pra noite você conseguiu Enlouquecer minha mente Tudo passou de um sonho Foi apenas uma ilusão Você era o meu mundo E agora a destruição É uma tenta de tudo Pra poder voltar comigo Isso não dá pra amor Dá mais pra amor proibido Hoje eu sigo em frente Nunca mais vou correr atrás Se um dia você pensa em me ligar Saiba que não quero mais Hoje eu sigo em frente Nunca mais vou correr atrás Se um dia você pensa em me ligar Saiba que não quero mais